Fala galera que tá falando com o Gabriel E aí A gente tá Aqui pra mais um Aqui pra mais um Vem, vem, vem Já vou E eu tenho um desafio pra vocês Deixar o like, se inscrever no canal E ativar o sininho Antes que eu barbure na piscina Elidio, você vai botando em algum lugar Só não aqui, ó Pode botar ali também Ó, vou deixar meus olhos Vem, o Elidio vai ficar ali Então vamos Eu não tô Mas já Vou botar aquele mesmo gol E ele tá usando a minha camisa Agora Tem que Procurar, né Vamos lá Um Dois Três Achou Vem comigo Respirar, galera Não consegui pegar o óculos E não sei onde ele tá Tá Eu não lembro Eu não lembro Uhul Ai Vou ficar aqui Esperando Tá mais água aqui Tá Vamos lá Eu acho que eu achei, galera Então vamos lá Conseguiram deixar o celular? Se conseguiram Não Não Se conseguiram Se não conseguiram Eu vou deixar agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um beijo Um abraço Se gostou desse vídeo Tá aqui Só no meu like Me inscreva no canal E até você mesmo Um beijo Um abraço Fui 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 Fui